Então dá a chave do carro aqui, dá a chave do carro aqui, vou pegar meu cano lá, vou dar um tiro na cabeça desse merda aqui ó, seu merda, você vê o tamanho do buraco que sai atrás da sua cabeça, seu bosta, seu bosta do carro, tira uma comigo seu bosta do carro, você vê, tira o tamanho do buraco que vai sair na cabeça sua seu bosta, do carro, você é um merda velho, você é um merda, entendeu? Você ganha um mês, eu gasto um dia, seu bosta, seu bosta do carro, seu bosta do carro, eu meto um tiro na sua cara ali ó, que tá embaixo do carro.